Caramba, velho. Isso aí malhou pra isso. Só não fica de sunga, pelo amor de Deus, que eu vou ficar constrangido aqui. Eu também tô, tá filmando a minha. Tá filmando a minha? Eu ensinei uma técnica pra quem tem barriga, vou ensinar pra você aqui agora. Ah, eu não tenho? Por que que tu vai me ensinar? A técnica é a seguinte. Tá de cueca? Tô. Tá com a barriguinha aparecendo? Puxa a cueca assim. Pô, e ainda bem que a minha cueca é a mesma tua. Isso. Aí é melhor ainda. Vou falar um negócio pra vocês. Nossa, ficou da hora, hein? Uia, velho. Ô, louco. Que orgulho, hein, velho? Que orgulho, legal. Uma alergia. Ô, coloquei uma pra você. Já coloquei... Cadê a outra? Cadê a outra? Coloquei essa camisa, já tô me sentindo bem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa, não? Ô, é sério, Cristiano, filma aqui. Coloquei essa camisa, tô me sentindo super bem. Nossa, tô... Tô super... Tô super tranquilo agora. Ó, faz uma caipirinha de morango pra ele. Tá vindo um ventinho gelado, não tá? Rapaz, a torcida vai te pegar na rua, vai beijar teu pescoço todo dia. Tá legal, gente, ó. O negócio ruim. Tá ruim, mas se fosse do Corinthians, eu não ia me perdoar jamais na minha vida. Eu ia pular naquele tobogã, eu não ia descer pelo tobogã, eu ia descer pela escada escorregando. Deixa eu falar, gente, ó. Fora as brincadeiras, eu acho que... Acho que o futebol tem que ter isso, né? Tem que ter a zoeira. Porra, o Zé Leandro, pra ver se a gente brincou. Porra, brincadeira feliz, o cara tá aqui. Se eu tivesse perdido, eu não ia usar, tuar em cesta básica, sei lá. Mas eu sou de palavra, meu pai falou. Eu sou igual meu pai, meu pai tem palavra. Ele fala que ele não paga, ele não paga mesmo. Mas tu combinou muito com essa camisa, velho. Eu também achei, cara. Você fica melhor de branco. Ó, desculpa, José Filho, desculpa, pai. Tá que pariu, hein? Já era, velho. Já era também, mas mundial também. Bosta, hein? Fica tranquilo, uma hora vem. É o seguinte, ó. Tem o QR Code aqui, da 51. Se vocês comprar um kit, vocês vão ganhar um bonezinho. Uma camiseta... Bonezinho não. Uma camisetinha aqui, ó. Chama! 51, um beijo. Obrigado por ter me ajudado aí com essa... Com essa... Como é que fala? É trollagem com o Zé e o Zé que se lasca nessa live, enfim. Vai cantar de manto hoje. Você tá bonito, você tá de terno e gravata hoje. Ficou bonito. Fazer o quê, né? Perdeu? Vem, cara. O que é agora?